Olá, tudo bem? Eu sou a Daniele e hoje eu vim aqui fazer o replante dessa mini espadinha de Santa Bárbara. Olha como que ela está cheia. Esse vaso é bem pequeno e aqui já está com três mudas. Olha só como que está bem cheio e ela é muito linda, não é? Então, eu tô querendo deixar aqui nesse vasinho só uma espadinha e tá colocando outras em alguns arranjos. Então, bora tirar aqui, né? Pra ver se vai dar legal. E essa espadinha, gente, ela fica muito linda na decoração. Eu acho ela incrível. Olha a beleza dessa planta, gente. É linda demais. Comente aqui abaixo se você tem essa espadinha em casa. Olha que show que é essa espadinha. Então, aqui deu três mudas, né? Fiquei muito feliz porque é linda demais. Olha só. Essa aqui é a que eu escolhi pra colocar no vasinho. Então, aqui já tem meu vasinho com terra já, bem adubadinha. E, claro, né? Já está tudo organizado aqui. Que linda, né, gente? Essa espadinha é linda demais. Então, vamos fazer o furo aqui no vaso, né? Pra tá colocando, já que ela já tem a terrinha. As raízes nem sentiram, né? Ela está perfeita, gente. Olha, muito fácil, não é? Fazer o replante. E eu tenho certeza que logo, logo ela vai encher de mudas também. Então, né, gente? Está aí a nossa espadinha de Santa Bárbara. Mini, né? Que é linda demais. Eu também tenho aquela grande, né? Que eu acho ela também muito linda. E já está no arranjo lá. Que fica um encanto na casa da gente, né? Dá pra decorar aí qualquer lugar da casa. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Porque isso me ajuda muito a estar trazendo novos vídeos aqui para você. Olha, gente, como que ficou essa linda. E eu vou aguar ela, deixar ela topezinha. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Consegui essas duas mudas aqui também, né? E eu vou colocar em outro vaso. E aqui ficou linda, né? Olha que coisa linda. Já joguei uma aguinha, né? Pra as raízes voltarem no lugar. E ficou assim, toda brilhosa. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal.